Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Gente, eu recebi um material, um texto inclusive grande demais, com diversas informações, a respeito da isenção do IPVA aqui no estado de São Paulo. Eu, logicamente, não li todas as folhas, mas li, pelo menos, as informações principais que a gente precisa saber do que está acontecendo. Para quem não sabe, a isenção do IPVA aqui em São Paulo para o PCD, ela sofreu uma alteração lá nas regras de como você agora vai conseguir ter isenção ou não, que basicamente modificou a isenção para o PCD condutor do carro. O não condutor continua igual, quem não é condutor, não consegue dirigir e aí indica uma pessoa, vai continuar tendo isenção do IPVA, uma criança, um deficiente visual, Beleza. Agora, o condutor foi que sofreu alteração. Por quê? Porque nessa regra que o governo modificou, ele colocou o seguinte critério, né? Somente será isento do IPVA, somente terá a isenção do IPVA, o PCD condutor, que tiver uma adaptação no veículo, tá? Um carro adaptado e customizado, tá? De acordo com as necessidades dessa pessoa. Então, isso gerou muita confusão, né? Porque muitas pessoas começaram a achar textos, né? Achar ali parágrafos que diziam que o câmbio automático era considerado uma adaptação original de fábrica, né? Eu não consegui encontrar esse texto, essa afirmação exata em, por exemplo, fontes públicas, né? Fonte do governo, fonte do estado, afirmando que o câmbio automático era uma adaptação e serviria para o paulistano aqui conseguir a isenção do IPVA, né? Não. Eu só estava dizendo que o câmbio automático era considerado uma adaptação original de fábrica e resolvia o problema de algumas pessoas com deficiência. Então, acabou gerando confusão, né? Por quê? Porque o pessoal começou a se perguntar, mas peraí, o que é um carro adaptado? É um câmbio automático adaptado ou é uma adaptação por fora? É um pomo no volante, um acelerador esquerdo? O que é exatamente isso? Então, teve muita gente que realmente entendeu que adaptado e customizado realmente é uma coisa modificada no carro, né? Porque a palavra customizado é algo modificado, né? Algo elaborado, desenvolvido ali, que não seja original no carro. Mas outras pessoas acabaram achando que o câmbio automático também poderia ser considerado essa adaptação. Então, ficou confuso o negócio, né? Eu realmente acho que faltou clareza também nessa frase, nessa informação, porque adaptado e customizado talvez precisaria ali de exemplos pra dizer o que que é adaptação e o que que é customização. Aí ficaria mais fácil de entender e não geraria essa confusão toda. Por conta disso, e acredito que outros motivos também, né? Motivos ali, talvez, de pessoas que são deficientes por alguma razão se sentiram discriminadas, né? Um certo preconceito, porque são deficientes, mas não vão precisar colocar adaptação no carro. O que que aconteceu? O Ministério Público fez, vamos ver, um inquérito, né? Vai pedir uma análise, uma explicação pra Secretaria da Fazenda dizer o que que de fato é um carro adaptado, o que que é de fato um carro customizado, tá? Porque não ficou muito claro isso daí e como tá, já tá na lei, né? Já tá lá no diário, oficial, publicado, tudo certinho, mas na prática ainda não tá acontecendo nada. Então pensa, né? Muita gente vai ficar confusa do que realmente ia precisar fazer. Poxa, tem que pagar? Não tem que pagar? Teve aquela questão do recadastramento também, que nem tá acontecendo, só foi dita que ia precisar, mas ninguém sabe. Então as coisas ficaram realmente confusas. A única coisa que a gente sabe que realmente mudou ali foi os quatro anos do SMS, porque tem gente que tentou pedir e já foi bloqueada. Não conseguiu porque tá dentro dos quatro anos. Mas essa do IPVA, não. Então o Ministério Público falou pra Secretaria da Fazenda, olha, explique melhor, esclareça melhor, toma aqui esse inquérito e vocês têm 20 dias pra nos responder, pra falar realmente como que vai ficar essa situação. Então o que é legal de a gente fazer? Esperar, 20 dias é rapidinho, né? Vamos ver o que a Secretaria da Fazenda vai dizer. Se de fato a adaptação no veículo vai ser o câmbio, não vai? Vai ser uma adaptação externa ou não? Eu acredito que a Secretaria da Fazenda vai fazer o seguinte, vai especificar, vai falar, então tá bom, vamos dar exemplos de carros adaptados e exemplos do que é um carro customizado. Pronto, aí resolve o problema. Agora essas questões de realmente muitas pessoas quererem a isenção do IPVA, pelo fato de serem deficientes, terem mobilidade reduzida e uma série de outras coisas, mas não terem adaptação, não precisarem da adaptação, também é um motivo pra você, se você achar que deve, né, um direito seu, de brigar por isso, tá? Mas vamos ver, vamos ver o que a Secretaria da Fazenda vai dizer nesse período de 20 dias, porque qualquer novidade, qualquer mudança, as coisas mudam muito rápido, a gente atualiza novamente e aí eu trago aqui no canal pra vocês ficarem informados. Valeu? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e eu aguardo vocês no próximo vídeo.